E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Cid Carlos aqui com mais um vídeo de Dragons Dogma 2. Galera, no vídeo de hoje vamos estar coletando aí o primeiro Cristal Porto nosso aqui, tá bom? Quem tá seguindo meu canal aqui tá acompanhando, já liberei as classes, tá bom? Tá saindo aí a classe de Mestre da Guerra e Ilusionista, tá bom? E aí, o primeiro vídeo que eu tô fazendo é esse aqui, do Cristal Porto, o primeiro, tá? A gente vai trazer aí logo de cara, tá bom? Do jogo, eu não fiz nada, então se você... Se você ver aqui em missões, vocês vão ver que tá lotado, tá bom, de missão, porque eu não fiz nada ainda. Eu acabo pegando as missões assim que a gente chega, eu tô aqui no início do game, da cidade. Beleza? Bora lá. Vou mostrar aqui pra vocês o que vocês precisam fazer logo de cara, se é que vocês já não fizeram, né? Que chega a gente iniciante e avançado, tá bom? Aqui do lado da catedral, você vai vir aqui, ó, e você vai fazer a ativação do cristal aqui do local, né? Esse local que a gente tá. Pra ficar mais fácil até pra vocês voltar, tá vendo? Cristal Porto de Verno Wolf, tá bom? Então, toda vez que vocês quiserem teleportar pra cá, vocês vão utilizar essa pedra-barca, tá bom? Essa daqui, ó, pedra-barca. Vocês vão usar e vai escolher... Tá vendo, ó, que é só o Cristal Porto que tá ativado. Tá bom? Vocês vão escolher. A gente vai lá no grifo, galera. Eu sei que muitos de vocês já viram como chega lá, mas eu vou trazer o jeito que eu conheço aqui, que eu descobri, tá? Que eu considero ser mais fácil. E sobre a pedra-barca, se alguém tiver dúvida, galera, é o seguinte. Ela é vendida aqui, ó, no cantinho, tá? E... Ela volta toda hora aqui pra comprar, tá? Ela custa 10 mil de ouro. Mas, gente, de verdade, 10 mil de ouro no jogo não é nada, tá bom? Você consegue ouro demais. Tem até agora já o esquema aí dos peões aí pra... Pra poder farmar ouro, tá? Tem uma série de coisas que dá pra fazer pra ganhar ouro, tá bom? Aí, tudo que a gente precisa fazer é vir aqui no mapa. Vou te mostrar pra vocês, ó. Vir aqui, ó, nessa carroça do oeste de Vernal Wolf. Fica um pouquinho ali depois de onde eu mostrei. Bora lá, ó. Eu já gravei, tá? Eu tô fazendo só a introdução aqui, pra deixar bem claro. Tá? Vocês vão vir aqui, ó. E aqui tá a carroça, tá? Vocês vão vir aqui, ó, esperar a carroça. E ele vai ficar de dia pra gente... Fazer a missão. Todo mundo sabe aqui também. Entre aspas, todo mundo, né, galera? A maioria já sabe que... Essa carroça aqui, geralmente, é atacada no meio do caminho. E é justamente isso que a gente quer que aconteça, tá bom? Porque ela é atacada nessa região aqui, ó. Tá? Ela é atacada nessa região. E a gente quer vir pra cá, ó. Ninho do grifo da floresta, tá bom? E aí, o que acontece? A gente só vai voltar um pouquinho aqui, só, ó. Subir aqui do lado aqui. Vai ter só um ciclope. Vocês não precisam nem enfrentar nenhum inimigo, galera. Tem alguns inimigos na rua e tal. Mas vocês podem ir sem dar nenhuma pancada em ninguém, tá? Normalmente, galera, o pessoal sobe por aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Mais clarinho no meu mapa, ó. Só vem aqui e sobe aqui. Mas aqui é meio treta, tá bom? E eu vou mostrar pra vocês um caminho aqui, ó. Onde vocês sobem aqui de boa e pegam ali, tá bom? Bora lá? Galera, normalmente... Esse é o ponto aqui, ó. Onde você é mais atacado, tá? Geralmente é um lobão, tal. Um lobisomem, grandão, tal. É mais ou menos aqui, ó. Nesse ponto aqui, tá? Nosso objetivo é chegar até aqui, ó. E aí vocês podem ir correndo. Vocês não vão se enfrentar ninguém. Quem tiver na frente, você vai correndo, entendeu? Tirar as armas até pra poder correr mais. E aqui, galera, é o seguinte, ó. Chegamos no ponto que eu tenho de referência pra vocês, tá? Tem aqui a torre e tal. Vocês vão pegar a esquerda aqui, ó. Tá? Geralmente tem um ogro aqui, ó. Tá? Um ogrão bem grande aqui. Mas de verdade pode passar batida. Dá pra passar batida. Eles são bobão, então... Tá tranquilo. E aí, passando essa rocha aqui, ao invés de vocês descer pra ter Goblin ali, vocês vão subir. Aqui, ó. Um monte de rochedo aqui, tá vendo, ó? Vou dar uma visão pra baixo pra vocês verem, ó. Tá vendo? Tá vendo? Ó, aqui é uma galera. Precisar. Tá, ó. O grifo tá aí, tá bom? Mas, o que acontece? Pra vocês, que é novo, vocês vão vir aqui e salva primeiro, né? Das duas ou mais, você pode já pular nas costas do bicho. Ou vocês vão aqui, ó. Nesse cantinho aqui, ó. E vem descendo aqui, tá vendo? Bem devagarzinho, ó. Ó. Quem não vai perder energia, entendeu? E ele não vai tá aí, o que que acontece? Mas tá tudo aqui no meio, ó. Eu vou mostrando o replay, tá bom? Nós temos encontrado o material. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. E eu vou colocar a minha boss fight com ele aí também, tá bom? E eu vou colocar a minha boss. 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 A passage tem a fluir, and our bodies are full! Let's go! Focus your strength, heres! O que é isso? 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 O que é isso?